E aí pessoal, aqui é a Mi e sejam todos bem-vindos de volta a mais um episódio do Desafio da Viva Negra Vampira aqui no The Sims 4 E minha nossa senhora, gente, que polêmica toda foi aquela sobre o cabelo da Davina Deixa eu explicar pra vocês o que foi que aconteceu Por causa da correria daqui de casa, na maioria das vezes, eu tenho que acabar gravando um episódio seguido do outro Isso significa que o anterior ainda não foi ao ar e que eu não li os comentários de vocês Nesse que eu gravei a transformação da Davina e da Draculaura, o vídeo tinha ido ao ar E os primeiros comentários que eu li foram no sentido de trocar o cabelo curto de Davina Mas enquanto eu estava lendo os comentários pra gravar esse vídeo de hoje Eu vi que muitos de vocês praticamente choraram dizendo que o cabelo curto dela estava simplesmente demais E gente, por favor, não se esqueçam que eu sou humana como vocês Eu tenho sentimentos, não adianta xingar, ameaçar ou fazer qualquer outro tipo de comentário maldoso Esse tipo de coisa é facilmente resolvida Se vocês não gostaram desse look da Davina, que eu particularmente achei demais Eu achei que ela ficou muito linda com esse cabelo Não tem problema, gente É só a gente vir aqui no espelho, colocar no mudar sim E voltar então para o cabelo curto dela de antes Eu vou fazer essa experiência, eu vou fazer essa mudança e no vídeo de hoje Vocês vão dizer nos comentários o que vocês preferiram Se vocês querem que ela continue com o cabelo comprido de franja Ou se vocês preferem que ela continue com o cabelo curto que ela tinha antes de eu fazer a transformação Combinado? Vamos fazer o antes e o depois então Este é o cabelo de antes e este é o cabelo de depois Que é o cabelo de quando a Davina se transformou em adolescente Vamos também aproveitar e mudar nos outros looks dela também Prontinho, cabelo devidamente mudado Para mim ela ficou bonita tanto assim quanto da outra forma Mas eu quero que vocês digam o que vocês preferem aí nos comentários, beleza? E gente, lembrando que se vocês gostam dessa série Mostrem o seu apoio, deixem muito like no vídeo Compartilhem, inscrevam-se aqui no canal caso não estejam inscritos E ativem as notificações de vídeo clicando no sininho Nos sigam também em todas as redes sociais Os links estão aqui na descrição Junto com o link da playlist caso vocês tenham perdido alguns dos episódios E eu também vi vários comentários de como a minha pateta Ela nem sabe onde está o saco de dinheiro Gente, eu nunca na vida ganhei um saco de dinheiro antes Vocês falaram que aqui no modo de construção Eu encontro o nosso inventário E que o saco de dinheiro deveria estar por aqui Vamos conferir? O que nós temos aqui? Emblemas de espionagem Que coisa legal, gente! Nós ganhamos por causa da Mavis Todo espião de respeito precisa de bugigangas E de informações privilegiadas sobre um plano misterioso É claro que não se deve deixar as ferramentas desse ofício Em particular, a mostra Mas elas podem ajudar a impressionar pessoas Que sejam, hum, do seu interesse pessoal Onde é que a gente poderia colocar isso aqui, gente? São bugigangas, ó Nossa casa, ela tá meio ocupada, né? Eu acho que não teria espaço aqui no quarto das meninas Então quem sabe se a gente deixasse aqui na sala mesmo Ai, na lareira não cabe Poxa, que pena Será que lá embaixo a gente pode colocar? Nessa mesinha? Não, também não cabe Não temos nenhuma outra mesa aqui embaixo pra colocar Então por enquanto vai sim ficar a mostra Então aqui na cozinha Pro pessoal ter um pouco de medo da Davina E ver o que ela pode fazer Além disso, nós também ganhamos balões e uma faixa Nas celebrações que a gente conseguiu, então, nível prata ou superior Placa de escrivaninha roubada? Como assim, gente? Quem foi que roubou isso? E nossa, nós temos muitas outras coisas por aqui E tadã! Aqui está o nosso saco de dinheiro Que eu achei simplesmente sensacional Eu achei que fosse ser aqueles sacos de dinheiro Tipo de histórias em quadrinhos Tipo do tio Patinha, sabe, gente? Será que cabe por aqui? Não Vamos deixar aqui a mostra no quarto das meninas Olhem que coisa mais sensacional Pelo visto, a Renée mesmo está se saindo Uma bela de uma ladrazinha, hein, gente? Que medo! Tô louca pra que ela roube algumas carteiras hoje Pra gente ver como que é Outra coisa que a gente vai finalmente fazer hoje Que eu estou louca de vontade É fazer, então, o Ramon comer a nossa fruta proibida Comer fruto proibido dos Sims Plantas Queremos que ele se transforme em um Simplanta Antes de se transformar em vampiro E antes de morrer e se tornar a quarta vítima, então De Davina Meu Deus! Olhem só, gente! Deu certo! Um Simplanta brotou Ramon comer o fruto proibido? Certo! Não entre em pânico Vai ficar tudo bem Tente agir naturalmente É sério! Natural! Como uma planta Beba muita água e fique no sol Assim ele florescerá e fará a fotossíntese O que satisfará a sua fome Lembre-se que sendo um Simplanta Ele não vai precisar comer comida normal E felizmente isso também não significa Que ele também não terá que ir ao banheiro Vamos ver aqui as necessidades Então, pra fome Ele precisa fazer a fotossíntese se expondo ao sol O que no caso não vai ser possível Pois ainda é de noite Vejam só aqui Os modificadores de humor Ele está então feliz de beber novo Ele está feliz de ter comido comida gostosa Ele está feliz de comer um vegetal colhido Ele está feliz de comer o fruto proibido dos Simplantas Mas ele está vazio de ter sido engolido pela planta vaca E muitos de vocês têm me pedido Para que ele seja morto pela planta vaca E não, no caso, pelo sol, gente Será? Vamos depois colocar aqui para guardar Para não estragar o nosso bolo Davina, como uma filha muito bem aplicada Está limpando o nosso bar Para deixar tudo ajeitadinho por aqui E vamos dar uma olhada aqui pela vizinhança Infelizmente só temos Mad e Omayuma por aqui Vamos então Ah, eu não queria Eu só queria Deixa eu colocar aqui a apresentação amigável Eu queria pedir treinamento vampírico, gente Aqui, ó Pedir treinamento vampírico para Omayuma E vamos ver se a gente encontra alguma vítima humana A essa hora Porque a Davina precisa beber o seu primeiro sangue Sim, gente Isso mesmo Eu vi uma pessoa por aqui Será que ela é vampira? Regina Beber plasma! Vamos então compelir a beber um pouco Depois nós fazemos o treinamento vampírico É mais importante que ela primeiro satisfaça As suas necessidades de sangue Sangue Eu quero é sangue Oh não, gente Ela está indo embora Por favor, não suma Por favor, não suma Omayuma que foi embora Fique aí paradinha Porque nós temos uma tarefa muito importante para você Que é nos dar o seu pescocinho Vamos então presenciar a primeira vítima de Davina Gente, ela foi muito eficiente Logo na primeira vez já tomou um sanguezinho bem fresquinho Vamos colocar também a Davina para pedir então treinamento vampírico Para a Danesca Ah não, ela não pode Como assim? Ela precisa esperar um pouco Mas ela nem foi mentoreada pela Omayuma Eu praticamente cancelei a ação na mesma hora Vejam só quem acordou A Draculaura, gente Que coisinha mais fofa Eu vi que muitos de vocês tinham me pedido para fazer a Draculaura Tal como ela é no desenho da Monster High Mas poxa vida Se isso já é difícil para sims adultos Imaginem para sims bebês Com toda a limitação de pacotes que nós temos por aqui E cara, o Ramon ficou muito engraçado Como planta sim O que ele quer fazer? Abraçar alguém Vamos colocar para abraçar a Draculaura então E ele estava indo levar ela no banheiro, né gente? Que paizinho mais aplicado Oh filhinha, o papai te ama Venha cá para um abraço Ele também quer insultar o Hakim De estar perto de um relacionamento ruim O que é isso? E quem é ele, gente? Contar uma história de engajado Que se ele pode fazer o que? Para a Mavis, se não me engano Meu Deus, o que é que está acontecendo? Ele está perdendo plantas? Ele está perdendo partículas? Isso porque ele está com fome Mas Ramon, não podemos fazer nada Se são três e meia da manhã Vamos colocar aqui para contar histórias de engajados Porque se não me engano É a Mavis que tem essa opção, né gente? Esse traço E eu estou louca para que a Renesme volte para casa E a galera está pedindo para eu tirar a Renesme Da forma da escuridão Que disseram que ela está igual um monstro Mas sim, gente A intenção era essa Que ela ficasse realmente igual a um monstro Aê, a Renesme voltou Vamos colocar aqui, então, trajes Trocar de roupa Eita, Giovana Como é que se sai da forma da escuridão? Vampiro Esconder a forma da escuridão E tadá Vamos ver Renesme Do jeito que ela é Do jeito que ela nasceu E será que assim ela vai ter mais facilidades De bater carteiras? Ela quer ser travessa E ela quer comprar uma piscina Não, comprar uma piscina Ninguém quer que você compre Porque ninguém mais aguenta os trajes de banho E agora, gente? Teremos mais alguma vítima por aí? Estamos vendo muito morceguinho, hein? Vamos ver Vamos dar uma pausa Quem está por aqui? A Uma e uma voltou Ah sim, a Davina, obviamente Vamos ver qual opção nós temos por aqui Aqui, gente Nós temos a opção de roubar carteira Mas nós vamos roubar a carteira Da amiga da nossa mãe E arranjar um problema em casa Será? Olhem só Meu Deus Eu acho que a Uma e uma descobriu Caramba, gente Vai rolar briga Vai rolar briga A Renesme se sentiu envergonhada Porque ela não foi eficiente Ela quer compartilhar inseguranças com alguém Será que ela pode pedir desculpas para uma e uma? Vamos fazer uma piada autodepreciativa E vamos ver aqui, gente Amigável De repente, desculpar-se Não tem Eu achei que ela simplesmente ia, sei lá Abraçar uma e uma E ia fanar a carteira dela, entendeu? Vamos colocar aqui Tentar ser travessa, então Com esta pessoa que eu nunca vi na vida Cara, a gente precisa fazer uma apresentação amigável Para tentar roubar a carteira dele Como assim? Reunimos uma galera aqui no meio da noite Vamos ver se agora vai aparecer a opção Travessura Roubar carteira Poxa vida, hein, Renesme Você está se saindo realmente uma ladrazinha muito ruim Que não está conseguindo fazer o seu trabalho direito Cara, o que é que ela precisa para roubar a carteira de alguém? Fala sério Que alguém dê realmente um abraço nela? Será que a gente consegue, então, roubar a carteira da Davina? Vamos tentar Travessura Roubar carteira Essa eu quero ver Estamos roubando a nossa própria irmã É assim mesmo, gente Nós temos que tentar abraçar a pessoa Para tirar a carteira dela Meu Deus do céu E agora ela ficou confiante Porque ela conseguiu roubar a carteira Onde está a carteira, então, de Davina, gente? Cadê? Cadê? Onde é que foi parar? Será que foi parar no nosso inventário? Vamos dar uma olhada aqui Ué, gente, não tem carteira nenhuma Mas ela dizia que ela tinha conseguido roubar a carteira da Davina Vamos ver aqui de novo Rouba de carteira feito de um evento de trabalho Sutileza essencial Eu vou precisar ver na edição Porque aqui eu não consegui enxergar Se ela conseguiu, então, aumentar os seus simoleons Cara, isso é injusto Porque isso significa que a gente precisa ser muito amigo da pessoa Para que a pessoa aceite dar um abraço na gente Para que a gente possa roubar essa pessoa E eu acho que o mais justo seria Se a gente conseguisse roubar pessoas Que nós nem conhecemos, né? E não as pessoas que nós amamos Poxa vida, Davina Desculpa, tá? Ô, mano, eu estava só fazendo uma experiência de trabalho Um teste Para ver se ela era boa mesmo Mas eu prometo para ti Que depois eu devolvo teu troquinho, tá bom? Ih, gente Agora queimou a geladeira É isso mesmo? Fala sério! Vamos colocar aqui substituir Vamos aqui limpar E o que é Draculaura? Ela está triste porque Oh, ela teve um acidente no troninho E ela quer pedir a comida para o Ramon Vamos pedir o consolo para o papai dela também, gente? E o que mais? Ajuda, ajuda, por favor Comida, comida Pobrezinha da Draculaura Ninguém está dando bola para ela Vamos aproveitar também que está amanhecendo Para depois levarmos o Ramon para o sol Fazer uma fotossíntese básica Mas bom, gente Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje Se vocês tiverem gostado Não esqueçam de clicar em gostei De favoritar De ajudar a compartilhar nas redes sociais E de se inscreverem aqui no nosso canal Caso não estejam inscritos Um grande beijo para vocês Like, favorito sempre E tchau, tchau Beijo, beijo pessoal Tchau 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 Tchau